Música Acordo de madrugada pra tomar meu chimarrão Quatro horas da manhã já virou a tradição Acordo de madrugada pra tomar meu chimarrão Quatro horas da manhã já virou a tradição No sistema de gaúcho foi assim que começou Esta é uma herança que eu errei do meu avô Hoje eu sigo o conselho que o velho pai me ensinou Meu avô era um gaúcho, gaúcho também eu sou Pego a colha e a garrafa e saio pela estrada Pra ver o verde dos campos e respirar a madrugada Pego a colha e a garrafa e saio pela estrada Pra ver o verde dos campos e respirar a madrugada Eu adoro um dia todo Também gosto da noitada Mas o que eu gosto mesmo é Levantar de madrugada Porque é aí que começa O grito da bicharada Acordo de madrugada pra tomar meu chimarrão Quatro horas da manhã já virou a tradição Acordo de madrugada pra tomar meu chimarrão Quatro horas da manhã já virou a tradição Nesse tema de gaúcho foi assim que começou Esta é uma herança que eu herdei do meu avô Hoje eu sigo o conselho que o velho pai me ensinou Meu avô era um gaúcho e gaúcho também eu sou Pego a colha e a garrafa e saio pela estrada Pra ver o verde dos campos e respirar a madrugada Pego a colha e a garrafa e saio pela estrada Pra ver o verde dos campos e respirar a madrugada Eu adoro um dia todo Também gosto da noitada Mas o que eu gosto mesmo é Levantar de madrugada Eu adoro um dia todo Também gosto da noitada Mas o que eu gosto mesmo é Levantar de madrugada Porque é aí que começa O grito da bicharada